Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Ó Cristo de esplendor, a treva oculta farás, Suas luz de luz nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos desde esta noite, revelai do céu vosso sono. Em vossa paz descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, velha e fiel nossa mente. A vossa besta proteja, quem vos amou fielmente. De quem sou nosso atendemos, friais planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo impiedoso, a voz e ao Pai toda glória. Com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. O Senhor te cobrirá com suas asas. Quem habita o abrigo do Altíssimo, vive a sombra do Senhor onipotente. Diz ao Senhor, sois o meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te. Com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite. Nem a flecha disparada em pleno dia. Nem a peste que caminha pelo escuro. Nem a desgraça que devasta o meio dia. Podem cair muitos milhares a teu lado. Podem cair até dez mil à tua direita. Nenhum mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar O castigo infligido aos pecadores. Pois fizeste do Senhor o teu refúgio. E no Altíssimo encontraste o teu abrigo. Nem o mal há de chegar perto de ti. Nem a desgraça baterá a tua porta. Pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos. Para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas mãos. Para o teu pé não se ferir alguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes. Pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou em ti livrá-lo. E protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, ei de ouvi-lo e atendê-lo. E assim o lado eu estarei em suas dores. Ei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos. E vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não temerás terror algum durante a noite. O Senhor te cobrirá com suas asas. Verão a sua face e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite. Não se precisará mais da luz da lâmpada nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles. E eles reinarão por toda a eternidade. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Guarda-nos também quando dormimos. Nossa mente vigi como Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz. Conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação. Que preparastes ante a paz e das nações. Uma luz que brilhará para os gentios. E para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Amém. 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 a Deus e pede a Cristo por nós Virgem Mãe ó Maria